Oi, amores de mami! Hoje nós vamos falar outra vez sobre quantas vezes é o ideal para se fazer sexo. Quantas, amor? E antes de continuar assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a sinetinha. Gente, uma vez eu disse num vídeo que a média aqui em casa era de duas vezes e meia por semana. E isso se tornou um marco na minha vida, se tornou uma marca na minha imagem. Muitas pessoas até hoje me perguntam como vocês conseguem, ainda depois de tantos anos, se manter nessa média. Como vocês conseguem, o que vocês fazem. E na verdade, esta média de duas vezes e meia por semana, eu cheguei à conclusão depois de ler uma pesquisa. Uma pesquisa entre homens casados e mulheres casadas, onde os homens casados diziam que eles faziam três vezes por semana. Já as mulheres casadas diziam que faziam de uma, no máximo duas vezes por semana. Daí eu pensei, se eles estão nessa média de três vezes por semana e nós na média de uma vez e meia por semana, quem estará fazendo a outra parte com eles? Quem? Quem? Com o meu marido, não. Com o meu marido, não vou deixar, não vou permitir. E foi daí que eu comecei a pensar que teríamos que rever os nossos conceitos, teríamos que melhorar a qualidade e a quantidade e a frequência de sexo no meu casamento. Isso foi há muitos anos atrás. E realmente nós melhoramos muito. Hoje eu posso dizer que é muito melhor do que já foi um dia, do que já foi no passado. Mas, o que eu queria dizer? Que os homens, os homens, eles precisam mais de sexo do que nós. Sexo pra eles está diretamente ligado ao carinho. Pra eles, sexo e carinho é a mesma coisa. Já para nós, não. Nós queremos o quê? Nós queremos aquele carinho de que eles ajudem a gente com as tarefas domésticas. Pra nós, as preliminares começam nos afazeres domésticos, começam naquele carinho que ele tem com você, de cuidar de você, não é? E é muito difícil os homens aprenderem a se relacionar com as mulheres. Nós somos complicadas, eles dizem. Mas, na verdade, não. Na verdade, é que eles são práticos. Práticos até demais. Práticos ao extremo. E nós precisamos de um banho-maria, de um cozimento, de um preparo, de um relacionamento. Não vou dizer aqui pra vocês qual é a quantidade ideal. Cada casal tem que ter o seu ajuste. Cada casal tem que chegar no seu ideal, na sua média. Então, eu penso assim. Tem épocas que a gente tá em alta e tem épocas que a gente tá em baixa, como todo relacionamento ou como qualquer coisa na vida. Não é verdade? Então, a gente tem que conseguir conciliar a média boa e ponderada para cada um dos dois. É assim que nós vivemos aqui em casa. Por exemplo, agora, nós estamos numa média péssima por vários fatos que estão acontecendo. Inclusive, por um probleminha meu de saúde. Um probleminha de saúde íntima. Então, isso tem me deixado uma certa preocupação, um certo medo, um certo receio, um certo medinho. E a gente passa por essas fases no casamento e no relacionamento. Não é? E quando você tem um companheiro que vive pra te fazer feliz e vice-versa, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. A gente chega a ter uma vida plena. Porque tudo que você faz para agradar ou para satisfazer e para deixar o seu companheiro feliz, te volta. Sabe? Te volta a lei da ação e da reação. Então, é esse o princípio que a gente leva. É esse o princípio que a gente tem. A quantidade de sexo é relevante. A quantidade de sexo depende da ocasião. Depende do momento que a gente está vivendo na vida. Depende da idade dos filhos. Depende da saúde. Depende de tantas coisas. O importante é que você e o seu companheiro cheguem a um ponto em comum em que vocês se sintam felizes e satisfeitos. É assim que eu vejo, é assim que eu encaro qual é a quantidade ideal para o sexo. Tudo muda, tudo passa, tudo volta, tudo retorna. Não é? E assim nós vamos vivendo um dia de cada vez. E aí nós vamos sendo felizes, nós não podemos complicar a vida. E é isso. Falei tudo, meu bem. Você leu, você escutou? Você escutou? Eu não acho que você escutou. Você está no modo avião, meu bem. O que você acha? O que eu falei está certo? Está certíssimo. É isso. A frequência de cada casal ou de cada época que vivemos, ela é cíclica. Não se perturbe e não destrua o seu casamento por conta disso. Beijinhos. Até os próximos vídeos. Tchau.